E aí, como nós estamos no mês missionário nesse canal, eu quero te dar algumas ferramentas práticas para exercer sua missão, para ser um missionário. No entanto, a primeira pergunta que nós devemos fazer é qual a expectativa que nós temos diante de um mundo que nós dizemos estar perdido? Será que pode haver mudança? E se pode haver mudança, será que nós acreditamos que é possível uma mudança? Será que realmente acreditamos que o mundo que vivemos hoje precisa de Jesus Cristo? E se precisa, qual é o mundo mais necessitado? Está certo que não podemos comparar em questão de valor ou importância quem vale mais diante de Deus. A verdade é que todos os seres humanos, todos eles, têm o mesmo valor diante de Deus. Todos são igualmente importantes para Deus. Você é importante, você que está ouvindo isso. O seu amigo é importante, seus inimigos são importantes, todos eles. Do mais novo ao mais velho, do mais rico ao mais pobre. Ou parece que na forma com que Deus agia na Terra, do mais pobre ao mais rico. Tudo bem, todos somos importantes, mas vamos falar sobre urgência. Se eu disser pra você hoje que existe uma região do mundo onde apenas oito pessoas se convertem por dia, enquanto outras regiões se convertem em média 20 mil pessoas por dia. Diante dessa necessidade, aonde os nossos esforços se tornam mais importantes? Aonde precisamos de mais missionários trabalhando? Pra ser sincero, eu? Eu diria que nós precisamos de missionários em todos os lugares o tempo todo. Mas por esses números que eu acabei de dizer pra você, que são números reais, parece que existem lugares onde existem menos missionários. E deve ser por isso que se convertem em menos pessoas. E é nesse lugar que eu gostaria de focar com você nesse vídeo aqui. Europa. É aqui que meu alvo está. Mas eu tenho algo pra te dizer. Dos 50 países europeus, apenas um tem a língua como português. E a não ser que você decida ir pra lá, Portugal, que também é um lugar que precisa de missionários, você terá que aprender a se comunicar melhor. E isso, meus amigos, eu aprendi muito cedo. A comunicação é crucial no trabalho missionário. E até Deus levou essa comunicação a sério. Para pra pensar comigo, ó. Comunicação é tão importante pra pregação do evangelho que o próprio Deus se fez carne, habitou entre nós e aprendeu hebraico e aramaico pra se comunicar com o povo da época. Pra quê? Pra conseguir comunicar as verdades eternas aos corações dos homens. De uma forma que as pessoas conseguissem entender. O próprio Deus, que é o nosso grande exemplo de missionário, Jesus Cristo, falou a língua do povo que ele gostaria de alcançar. Isso nos leva a pensar. E olha que fantástico isso. Quando Deus decidiu inspirar os seus escritores bíblicos a escrever a Bíblia, essa parte do Novo Testamento, pelo menos aquilo que fala de Jesus de uma forma muito clara, os evangelhos, as cartas de Paulo, ele não escolheu as línguas dos grandes sábios, a língua em que só algumas pessoas conseguiam falar. Ao invés disso, Deus escolhe o grego comum pra escrever as Sagradas Escrituras. Por quê? Deus sabe que as pessoas só ouvem o que conseguem entender. Deus, em sua infinita sabedoria, inspira os seus apóstolos a escrever a Bíblia na língua comum da época, que é o grego. A maioria da comunicação naquela época se fazia por meio da língua grega. E já que a língua grega é a que era mais falada, em grego deveria ser comunicado o evangelho pra que a mensagem se espalhasse ainda mais rápido e chegasse aos confins da terra anunciando o reino do Senhor Jesus. Porque o evangelho, meu amigo, é pra todos. É para os confins. É pra todo mundo. Dos pobres aos ricos. Dos grandes aos pequenos. Homem e mulher. Grego, judeu. Todos eles. O evangelho é pra todo mundo agora. O evangelho precisa ser anunciado. E Deus é inteligente. Me diz você, pensando estrategicamente, se você tivesse que levar o evangelho a maior número de pessoas, da forma mais urgente possível, conseguir se comunicar a todos eles, uma notícia tão boa e urgente como nós dissemos aqui, não se empenharia em falar a língua que todos, ou pelo menos a maioria, consegue se comunicar? Hoje, nós continuamos na mesma missão dos apóstolos. Mas não é mais o grego a língua comum do mundo. Hoje, é o inglês. Posso te dizer que dos 30 países que já visitei nessa terra, em todos eles encontrei alguém que falasse inglês. E porque eu sei inglês, me comunico na língua comum. Então eu pude pregar em todos eles. Muitas vezes, o intérprete é muito necessário pra levar mensagem. Aleluia! Aleluia! Mas eu nunca encontrei um intérprete em terras distantes que me traduziria do português pra sua língua. Sempre do inglês. E do inglês, você sempre acha alguém pra te traduzir. Esse foi um dom que Deus nos deu. Graças a Deus, por essa globalização da língua, onde com uma língua nós conseguimos falar no mundo inteiro. Eu vou ser muito sincero com você agora. Eu sonho em fazer escolas missionárias, em treinar pessoas pra pregar o Evangelho, em alcançar as nações pela terra, ir ao norte da Europa, ao sul, ao leste, ao oeste, na África, na Ásia, em todos os lugares, onde alguém respira, aonde o sol se nasce, pra levar o Evangelho e levar pessoas pra aprender com isso. Eu espero que você possa sair comigo um dia. Mas eu fico pensando, como se torna difícil a pregação do Evangelho? Quando nós não temos a ferramenta certa. Que cara, você precisa aprender inglês. Eu repito e repito aqui mil vezes. Se você quer ser um missionário para o mundo contemporâneo hoje, você precisa falar a língua que o mundo fala. E não só isso. Nós vamos pra segunda parte do vídeo, mas você precisa aprender uma língua que te levará a língua comum. Se hoje a Bíblia fosse escrita, creio que Deus escolheria a língua que a maioria fala, aonde é possível se comunicar pelo mundo todo. E agora você que tá aí me assistindo, será que pra pregar o Evangelho, você também não se capacitaria pra fazer algo do tipo, meu irmão? Pra que você consiga ser útil no campo missionário, ainda mais útil, derramar todo o amor que Deus colocou no seu coração, você precisa dessa ferramenta que é o inglês. A partir do inglês você aprende todas as outras línguas, a partir do inglês você fala com os outros povos, a partir do inglês você chega em algum lugar, você é aceito, você é recebido, você é comunicável. Para pregarmos, precisamos saber nos comunicar. Nós precisamos de um missionário. Nós precisamos de você. Eu sei, eu sei, às vezes parece tão difícil, é muito fácil trazer o problema sem te dar uma solução. Mas graças a Deus, nossa, cara, eu tenho uma ferramenta que pode te ajudar. Nós temos uma escola de inglês que nos ajuda. E quando eu digo isso nos ajuda, eu não tô falando que ajudará só você, porque é uma ferramenta na sua mão, mas também tá sendo uma ferramenta pra nós, em anunciar essa mensagem, em levar o Evangelho ainda mais, ser um parceiro com esse canal. E esse parceiro é o Cambly. Mas antes de te falar sobre ele, eu preciso fazer uma ligação pra que você entenda ainda mais a necessidade de missionários que falam inglês pelo mundo afora. e esse é o meu rosto. Eu gosto de usar muito esse aplicativo aqui, que eu falo com as pessoas, o mundo todo. Agora a gente vai trocar uma ideia sobre missões. Olá! Oi, eu estou tudo bem. Como você está? Eu estou bem, obrigado. Sim, bom falar com você. Quem que faz algo para Deus é um bom amigo de mim. O que nós estamos tentando fazer é realmente encorajar jovens a aprender inglês para que possam ir ao todo o mundo para compartilhar o Evangelho, compartilhar o seu Evangelho. Isso é tudo que eu faço todo o tempo. Então, você está baseado em uma igreja? Sim, nós somos missionários. But you are from Brazil, but you are a missionary in Brazil. Today, I'm a missionary in Italy. Me and my wife, we've moved to Europe this year. That's why I'm so interested in telling young people to learn, right? Because in Brazil, praise God for that, we have so many missionaries. We had young people preaching the gospel, really seeking Jesus, you know? That's kind of revival happening there. But when you go abroad, where we are right now in Italy, there's no one, we don't know any young people like who really believes in Jesus. All they know is about, you know, some religion, something like that, but not involved in the faith and not really preaching the gospel or anything like that. Is that why you decided to go there? That's right. So we send missionaries out there. We actually send missionaries out now to London as well and to Taiwan. They need missionaries so much. there's also a woman and a husband and a wife and they actually wait, they're probably there for not two months now. So what they're trying to do is they're trying to connect with people. They're actually, at this stage, there are only four people that come together in the house. So what they do is they go out and they speak with people and they try to connect with people, making friends with them and then actually like inviting them over to their house. But people are not very approachable in the UK. They're just not interested. The approach is absolutely to make friends with them first. Only 1% of the nation goes to church, you know, so I know that the world is lost and I want to encourage my friends in Brazil really to get deep into English so they can go all over the world because the world needs it. It needs young people who preach Jesus, who love Jesus and who can talk their language to share the love of God. So that's what I do. I got married last year and now we moved back to Europe to be missionaries here. We do the same thing. We invite people to our house. We try to, you know, involve them in our lives and testify about Christ. So excited about that. But we need labors, you know, we need people to work. Remember that also, that is something that, that spark of I want to be a missionary is initiated by Holy Spirit. Yeah, that's true. So you have to pray that God would spark the right heart so that he can send the right people. But now remember, you can have a conversation with someone about Jesus and they would jump to a total different topic and say, yeah, but what was first, the chicken or the egg? You have to have another subject to talk about, yeah. That's important. Especially if you're going to be in a position where people are going to argue with you or challenge you. I will pray for you and your wife and good luck and travel safe and may you have many souls. Amen. Thank you, Jesus. Bye, bye. Bye, Monica. Bye, Monica. Bye, bye. God bless. Uau. Você viu? A gente pode ter uma conversa e você vê que no mundo todo agora as pessoas estão percebendo um mover de Deus e a necessidade de se falar de Jesus e usar essa ferramenta que é o inglês para conseguir alcançar as pessoas e como eu estava falando para você, e até a própria igreja dela está enviando gente para a Inglaterra porque é um lugar que precisa do evangelho. A Monita é da África do Sul como eu consegui falar com ela, mas está mandando para a Inglaterra porque são lugares que precisam do evangelho e eu quero te dar essa ferramenta que é um parceiro do nosso canal e eu sou grato a Deus porque como a Monita falou, ela usa essa ferramenta para falar de Jesus, nós também podemos usar que é o Cambly e hoje eu quero te oferecer uma aula grátis, você pode fazer com o meu cupom Luca Cambly que vai te ajudar a começar a aula para os seus filhos também que vai te ajudar a começar e cara, realmente entra lá no Cambly, é um parceiro nosso, está cooperando com a gente, acreditando no canal, nos ajudando a pregar o evangelho, então entra lá, você fala com pessoas reais sobre os assuntos que te interessam como eu liguei agora para falar com uma mulher que é missionária e também com o inglês mesmo, com o nativo, que vai revolucionar o seu mundo. Então não perde essa oportunidade, aprende inglês, mas eu vou para a segunda parte que é também que nós conversamos com ela agora, que não é só a língua que você precisa, você precisa falar sobre outras coisas também e até lá. Sabendo disso, prossigamos para o último passo da nossa comunicação, que vai muito além da língua comum e essa é a língua dos assuntos. E meu amigo, é fundamental que você saiba isso para conseguir evangelizar alguém. Para que as pessoas te ouçam, você precisa começar a entender os interesses do povo, você tem que ser inteligente nisso. se liga a Paulo como ele era estratégico. Quando ele ia conversar com alguém, ele falava na língua da pessoa o interesse dela. Se lembra lá em Atenas, quando ele foi falar com os atenienses, com os religiosos, ele falou, oh, vocês homens religiosos, eu quero falar para vocês de um Deus desconhecido. Ele achou no meio deles uma escultura para falar com os religiosos. Aos filósofos, ele cita um filósofo, Epímedes, que ele disse, nele vivemos, nele existimos. Paulo sabia a linguagem do povo e falava a linguagem do povo usando a sua própria cultura, aquilo que eles conseguiam entender. A pergunta que a gente tem que se fazer é, hoje, como o mundo fala? E qual é o assunto que o mundo fala? Eu perdi as contas de quantas vezes eu já usei o futebol para começar uma conversa com alguém em um país onde o futebol é febre. E se você vai para um país desse, outra dica que eu quero te dar é falar que você é brasileiro. Onde gostam de futebol, gostam de brasileiro também. Conhecer os gostos das pessoas te ajudará muito. Conhecer sobre atualidades também te ajudará ainda mais. Afinal, o evangelho é uma mensagem do céu, mas para a terra. E Jesus responde todas as perguntas. Ou melhor, Jesus é a resposta. Só que para chegar até ele, muitas vezes, se percorre um caminho feito pela conversa e pelo conhecimento. Uma coisa que eu gosto de fazer é conhecer sobre a cidade que estou. Porque quando eu vou falar com os habitantes daquela cidade, eu sempre tenho um assunto e todo mundo gosta de saber sobre a história da própria cidade. Nisso, saber os heróis do povo, seus pontos principais, as suas obras de artes, até os seus principais pontos turísticos te ajudarão muito a desenrolar uma conversa. Tenha isso em mente. As pessoas, elas não falam sobre assuntos que elas não se interessam. Se você não tiver um assunto interessante, você nunca será ouvido. Com certeza, você deve estar pensando, mas Jesus é interessante. E eu concordo com você, Jesus é o principal assunto. Mas para essas pessoas que nós queremos alcançar, ele não é interessante ainda. Ele não se tornou interessante. Então nós precisamos começar um caminho, encontrar a estrada certa para anunciar Jesus. Porque um dia ele se tornará interessante para eles. É isso que cremos. É por isso que a gente prega. Então, meu amigo, um conselho que eu te dou, prepare o seu arsenal de assuntos. Leia sobre tudo. Fale sobre tudo. Você não precisa ser um experto em todas as coisas, mas saiba um pouco de tudo para conversar com as pessoas. Pelo menos saiba o interesse daquelas pessoas que você quer alcançar com o Evangelho. Pelo menos isso é fundamental que você saiba. Não é simples ser um missionário. Não é fácil fazer missões. Se prepare para isso e aproveite a jornada. Na próxima segunda, eu te aguardo com a continuação do nosso mês. Não perca. Ainda a gente tem muito para conversar. Ah, e o inglês. Aprenda inglês. Aproveite os meus cupons de desconto com o Cambly e comece a praticar agora. E já comece a ler em inglês os assuntos que você vai falar com as pessoas. Vai ajudar muito na sua pregação. Tá bom? A gente se vê. na próxima segunda. Falou, falou, falou.